Bem, diante dessa queda de barreiras que houve entre nós, isso me permite uma certa intimidade de fazer uma pergunta pessoal. Você está apaixonada pelo Apolo? Por que o senhor está me fazendo essa pergunta? Você ainda não respondeu a minha pergunta. Está apaixonado ou não? Doutora Afonso, eu tive a mão muito grande pelo Paco. E eu ainda tenho. E o Apolo, ele é igualzinho ao Paco. Fica difícil para mim ficar perto dele, olhar para o rosto dele e não sentir nada. O senhor mesmo, já notei que fica perturbado com a presença dele? Mas você não respondeu a minha pergunta, Preta. Eu ando com a cabeça muito confusa, doutora Afonso. Eu prefiro nem tocar nesse assunto. É muito difícil para mim. Dói muito. Claro, está bem, Preta. Está bem. Claro. Claro. Obrigada. 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 Como você entrou aqui? Você deixou o portão aberto, porra. Como você descobriu que eu tava aqui? Você já devia saber que eu tenho as minhas conexões, né? Peraí que, Tony, vai embora agora! Como você vai embora daqui? Poxa coração vinha, quer que eu te fazia uma surpresa se me trata desse jeito? Vem cá, me dá beijinho. Não, bora daqui agora, eu mato você, hein? Ai, Tony, para! Para, Tony, pelo amor de Deus! Para! Você me deixou literalmente pegando fogo, hein? Tony, você até força com a barra é demais. Essa corda vai acabar arrebentando. Vai arrebentar pro seu lado! O que que é? Você tava quase se entregando pra mim, tava quase cedendo. Foi só o Apolo aparecer, você mudou completamente, o que que é? Não, eu não mudei, não. Eu acho você repulsivo. Eu sempre tive nojo de você. Nem que você fosse o último homem que sobreface da terra, eu ficaria com você. Você me dá nojo. Seu hálito cheira mal. Você fede, Tony. Você é feio. Eu tenho nojo de você. Aí, gostei daqui. A gente vai ficar aqui e vai pro tia Lua de Mel, que eu tô planejando desde que a gente casou. Ah, é? Aham. Você quer ficar aqui? Então vou embora. Eu vou junto. Se você for atrás de mim, eu vou fugir, Tony. Eu fujo até um inferno, se for preciso. É uma opção bem excitante, hein? Vem cá, vem. Chega de preliminar. Vem cá. Otávio. Manda minha mão de mim. Vamos sair daqui, filho. Vem cá, chega. Chega. Você pode me tratar assim, hein? Vamos tomar um banho de sol junto, a família toda, hein? O que você acha que tá importante que você pode me tratar assim, professor? Vem cá. Olha só que dia bonita, hein? Vamos tomar um banho de sol. O que você acha? Família toda unida. Essa aqui, Otávio. Não, não. Eu te pidei, é melhor, professor. Vamos fazer uma sala. Não, não. Eu tenho medo. Desce aqui, Otávio. Não faz qualquer coisa comigo, mas deixe meu filho e vai. Desce. Agora você vai aprender a não brincar comigo. Vai. Fazer sala, passar alguma grecia. Entra aí. Não, não, o que não é fazer? O que você tá pretendendo? Não, não, não. O que você tá pretendendo? Vai esquentar. Não, não. Não, não. Vai esquentar. Mentira. Tony. Tony. Tony, vem. Volta aqui. Abre a porta. Tony. E agora? Calma, meu amor. A gente vai cair daqui. Tony. Volta aqui, seu desgraçado. Mesmo assim, pra derreter esse coração de gelo, né? Não. Calma, calma, meu amor. Respira. Respira. Tony, pelo amor de Deus, Otávio tem glaustrofobia. Tira a gente daqui e abre essa porta. Calma, Otávio. Calma, Otávio. A gente já vai sair daqui. Tá, meu amor? Respira. Tony! É inferno. Apolo. Apolo. Salva a gente. Apolo. Apolo. A gente desse lugar. Salva o meu filho. Apolo. Salva.